KENT, O ELEFANTE Olá! Eu sou o Kent! Hã? Quem deixou isso cair? Vamos ver o que é! Ah! Aventura do dia! Brincar com os aminos! Oba! Vamos lá! Olha! Uma cesta de brinquedos na porta da minha casa! Será que todos estão aqui? Ué! Não tem ninguém aqui dentro! Pra onde será que eles foram? Ei, Tim! Oi, Kent! Vou te dar um brinquedo! Este aqui! Um helicóptero! Helicóptero azul! Bola de futebol! Uma bola de futebol laranja! Vamos ver quem mais eu encontro! Pego! Também vou te dar um brinquedo! Que tal este... Navio! Navio amarelo! E uma bola de futebol! Bola de futebol roxa! Quem está ali na sombra? Luke! Vou te dar um brinquedo! O que acha deste... Carro? Um carro rosa! E uma bola de futebol! Bola de futebol vermelha! E agora? Ué! Acabaram os brinquedos! Vou pegar outros lá em casa! Talvez ainda tenha algum... Hã? Meus amigos estão aqui! Navio! Helicóptero! E carro! Missão cumprida! Olá! Eu sou o Kent! Oba! O Luke está chegando com um carro de sorvete! Oi Kent! Oi Luke! Posso comprar um sorvete? Oba! Eu quero aquele amarelo! Pode ser uma bola só com um granulado colorido! Ah! Obrigado! Até mais Luke! Que... Que gostoso! Hã? Ué? Ah não! Caiu no chão! E agora? Fique sem sorvete! Olá! Oi Tim! Comprei um sorvete quando fui comer! Ele caiu no chão! Ei! Eu tive uma ideia! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah! Aham! Ah! O que você está procurando, Tim? Ah! A varinha mágica! E com uma laranja... Nós vamos fazer... Uma bola de sorvete... Uma bola de sorvete... Laranja! Agora... Vamos pegar... Uma banana! E vamos fazer... Uma bola de sorvete... Amarela! A próxima fruta será... A pera! Com ela... Vamos fazer... Uma bola de sorvete... Verde! Que fruta vamos pegar desta vez? Uvas! E com elas... Vamos fazer... Uma bola de sorvete... Roxa! A última fruta que temos... É... Maçã! E com ela... Vamos fazer... Uma bola de sorvete... Vermelha! Oba! Ah! Quem é? O que é isso? Ah! Aventura do dia! Foi você que trouxe? Obrigado, passarinho! Vamos ver o que está escrito... Hum... Encontra uma banana! Oba! Vamos procurar por bananas! Por onde será que eu começo? Oi, Cat! Oi, Luke! O que você está carregando aí? São bananas? Não! Isso é uma maçã! Entendi! Maçã! Hum... Que gostosa! Até mais, Luke! Preciso encontrar... Uma banana! Olha ali! Uma cesta de frutas! Quem está em cima? Ei, Mumu! Você pode me dizer se isso é uma banana? É uma laranja! Ah! Laranja! Até mais, Mumu! Eu ainda vou achar uma banana! Opa! Isso é uma banana? Deixa eu ver se eu pego uma! Oi, Kid! Olá, Tim! Aquelas são bananas? Uhum! São bananas! Vou pegar uma pra você! Ah! Legal, Tim! Ah! Obrigado, Tim! Achei a banana! Hum... Até mais, Tim! Até, Kent! Maçã! Laranja! Banana! Missão cumprida! Olá! Olá! Eu sou o Kent! Eu estou em um barco! Acabamos de chegar numa ilha do tesouro! Vamos encontrar o tesouro! Ué! Aqui não tem nada! Onde será que o baú está? Ei! Nem uma garrafa! Dentro dela tem uma mensagem! Vamos ler o que está escrito! Hum... Desenhe uma fruta! Oh! Está dizendo para desenhar uma fruta! Qual eu devo desenhar? Hum... Acho que essa aqui! Que fruta eu desenhei! Você consegue adivinhar? Hum... Isso! É uma... Maçã! Hum... Deliciosa! Vamos desenhar outra fruta! Qual eu desenhei desta vez? É uma pera! Hum... Vamos desenhar mais uma! Qual o nome desta fruta? Banana! Hum... Hum... Adoro banana! Lembre-se, crianças! Frutas são alimentos saudáveis! Até a próxima! Tchau! Olá! A roleta das cores! Uau! Eu vou girar o ponteiro para sortear uma cor! Atenção que o ponteiro vai parar! Ah! Êêêê! Qual a cor das bolinhas? Vermelho! Oi! A roleta das cores novamente! Êêêê! Uhul! Eu vou girar o ponteiro para sortear outra cor! Uuuuh! Uuuuh! Eu vou girar o ponteiro para sortear outra cor! Qual a cor das bolinhas? Amarelo! Lá vem a roleta das cores de novo! Eu vou girar o ponteiro para soltear mais uma cor! O ponteiro já vai parar! Qual a cor das bolinhas? Rosa! Oi! Olha lá! A roleta das cores chegando mais uma vez! Eu vou girar o ponteiro para soltear uma última cor! O ponteiro já vai parar! Hum... Êêêêê! Qual a cor das bolinhas? Verde! Até mais! Lá 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 lá! Oi, gente! Hã? Que frutas lindas! Acho que me deu fome! Espere aí, Kent! Antes você tem uma missão! O quê? O que é para fazer? Desenhar linhas diferentes? Como assim? Vamos ver o que é! Está preparado para a diversão? Estou sim! Kent, desenhe linhas verticais! Muito bem! Linhas verticais estão nos prédios! Agora desenhe linhas horizontais! Linhas horizontais estão nas ruas! Linhas horizontais estão nas ruas! Isso! Linhas em zigue-zague estão nas montanhas! Que tal linhas curvas? Katie, faça linhas curvas! Minhas curvas estão nas ondas do mar! Que tal pontilhado? Isso! Desenhe um pontilhado! Tudo bem! Linhas pontilhadas como pequenas formigas! Linha vertical! Linha horizontal! Linha em zigue-zague! Linha curva! Linha pontilhada! Agora é a hora da maçã! Olá! Vamos brincar na pista colorida! Uhul! Hora do looping! O salto na rampa! Ah! Ah! O carro tinha cor... Azul! Ei! De novo! Uhul! Olha o looping! Vamos saltar! Esse carrinho era de cor... Vermelha! Vamos de novo! Iupi! Uma volta no looping! Uma volta no looping! E vamos saltar! A cor do carro desta vez era... Amarela! Amarela! Estou aqui! Uhul! Olha o looping! Agora a rampa! Qual era a cor do carrinho? Laranja! Vamos mais uma vez! Cuidado pro looping não te deixar tonto! E um salto! Que cor tinha o carrinho nesta volta! Verde! Mais uma vez! Uhul! E outro looping! Um grande salto! Qual era a cor do carrinho? Rosa! Olá! Vamos aprender as cores colorindo essas bolas! Primeiro, cada uma vai para o seu lugar em cada vaso! Agora, as torneiras de tinta podem se posicionar! Vamos encher o primeiro vaso com tinta vermelha! O segundo, vamos encher com tinta laranja! O terceiro será completado com tinta amarela! O quarto ficará cheio de tinta verde! E o quinto vaso, vamos encher com tinta azul! Muito bem! Agora podemos recolher as torneiras! E as bolas podem sair dos vasos! Estão todas coloridas! Uma bola para cada dedo! Vou estourar essa bola! Uau! Quantas bolinhas vermelhas! Eeeh! Manda outra! Vou estourar essa também! Uau! Quantas bolinhas laranjas! Hã? Hã? Hehehe! Quero estourar essa bola! Uau! Quantas bolinhas amarelas! Hã? Ha-ha! Vou estourar a bola verde! Ah! Quantas bolinhas verdes! Vou estourar a última bola Uau! Quantas bolinhas azuis Tchau, tchau Olá! Vamos caçar tesouro? Mas não vamos a pé O que acha, Lucas? Deixa eu pegar um pedaço de papel na mochila É só dobrar e... Agora é sua vez, Lucas Uau! Um carro! Vamos lá! Ah não! Acabou o combustível Vamos descer e pegar uma carona Aqui! Aqui! Vamos continuar de ônibus Estamos contornando as montanhas Tchau! Tchau, tchau! Obrigado! Olha ali, Lucas! Ele está andando de monociclo Ah não! Essa não! Vamos ajudá-lo! Vou pegar outro pedaço de papel É só dobrar e... Aham! Solta a magia, Lucas! Uma ambulância! Tchau! Tchau! Olha! O mar! Vou precisar de outro pedaço de papel É só dobrar e... Aham! A mágica, Lucas! Aham! Uma lancha! Vamos nessa! Conseguimos! Chegamos na praia! Vamos conferir o mapa! Toca aqui! É isso aí! Agora, o último pedaço de papel! É só dobrar e... Aham! Solta a mágica, Lucas! Um avião! E vamos subir! A entrada é por ali! Vamos, Lucas! Uau! Uau! Não! Vamos brincar? Não, não, não! Ah! Eu vou! Venha, pego! Hã? Hã? Que tal, pirulito? Primeiro, diga, por favor! O quê? Hã? Ah! Aham! Volte aqui, Kent! Ei! Negou-me o meu pirulito! Volte aqui! Ei, Kent! Espere! Tive uma ideia! Volte aqui! Tive uma ideia! Uhul! Ah! Esse pirulito é meu! O quê? Desculpa, pego! Está tudo bem! Diga, por favor! Por favor! Obrigado! Olá! Qual é a cor da maçã? Exerci! Vermelha! Acertei! Lucas! Qual é a cor da manga? Essa eu também sei! Amarela! Minha vez de novo! Qual a cor da pera? Essa é a cor da laranja? Ah, não! Não é não! Vou tentar de novo! Essa! Acertei! Verde! Lucas! Eu vou de novo! Qual é a cor da laranja? Essa eu também sei! Arrê! Laranja! Agora é sua vez, Lucas! Qual a cor da uva? Hum... Essa! Não é! Ah, não! Vou tentar outra vez! Então é essa! Uhul! Você acertou, Lucas! Rocha! Agora sou eu de novo! Qual é a cor do kiwi? Eu sei! Eu sei! É essa! Aê! Marrom! Acertei! Até mais! Tchau! Olá! Eu sou o Kent! Hoje vamos conhecer as formas geométricas! Hã? Um baú? Um baú! O que tem dentro dele? Uau! É um triângulo! Vamos continuar nossa aventura! Um pé de laranja? Será que eu alcanço? Ah! Vamos tentar com a varinha mágica! Olha! Um círculo! Vamos continuar andando pela floresta! Ir atrás de outras formas geométricas! O que podemos formar com essas bananas? Hum... Um quadrado! Haha! Que legal! Encontramos várias formas geométricas pela floresta! Triângulo! Triângulo! Círculo! Quadrado! E com um pouco de mágica! Temos uma estrela! E onde as estrelas ficam? Lá no céu! Onde todas elas brilham! Até a próxima! Lá no céu! Lá no céu! Histórias de reis e rainhas! Um lindo príncipe e uma linda princesa! Eu amo ler sobre o mundo! Imaginando em fantasias! Arco-íris lá no céu! Nuvens feitas de sorvete! Eu amo livros! Eu amo ler! Eu amo ler! Eu amo livros! Livros me fazem muito feliz! Eu amo ler! Eu amo ler! Eu amo ler! Meninas! Eu amo ler! 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 Livros me fazem tão feliz! É bom ler! Eu amo ler! Eu amo ler! Eu amo ler! Eu amo ler! Sem parar Jogar e desenhar Ou ler um livro Fazer biscoitos Amo cozinhar Fazendo jogos Com os meus blocos Faço muita arte Boneco de meia É bom brincar Diversão sem parar Quando estou em casa Amo brincar Em casa vou ficar Eu amo jogar Jogos em casa Diversão sem parar Eu ajudo a cuidar do lar Na cozinha Barrendo o chão Cantando os pássaros Lá na janela Vendo TV Ou um desenho É bom brincar Diversão sem parar Quando estou em casa Amo brincar Em casa vou ficar Eu amo jogar Jogos em casa Diversão sem parar Pela janela eu vejo O sol brilhando feliz Pássaros cantando na árvore Folhas do outono a cair Folhas do outono a cair Grama verde e o céu azul Pela janela eu vejo O mundo gritando de alegria Pela janela eu vejo Quantas crescendo felizes Florezinhas grandes árvores Por boletas e abelhores Por boletas e abelhinhas Pela janela eu vejo O mundo gritando de alegria Pela janela eu vejo Um esquilinho acenando para mim Um carro passando rápido O que é isso? Um avião no céu Pela janela eu vejo O mundo gritando de alegria Pela janela eu vejo Você também vê o que eu vejo O mundo é um lugar feliz Olho pra fora com sorriso Pela janela eu vejo O mundo é perfeito para mim As rotas do ônibus são roças Rosas, rosas, rosas Rosas, rosas As rotas do ônibus são rosas Na cidade das cores As portas do ônibus são verdes Verdes, verdes As portas do ônibus são verdes Na cidade das cores A buzina do ônibus é vermelha A buzina do ônibus é vermelha Vermelha, vermelha A buzina do ônibus é vermelha Na cidade das cores Os para-brisas são azuis Azuis, azuis Os para-brisas são azuis Na cidade das cores O ônibus da escola é amarelo Amarelo, amarelo O ônibus da escola é amarelo Na cidade das cores O ônibus da escola é amarelo Oi, eu sou o quente, o elefante E vou contar o que eu quero ser Eu quero ser doutor Para a doença curar Eu quero ser polícia para os ladrões pegar Eu quero ser um chefe que ama cozinhar Eu quero ser bombeiro para o fogo apagar Doutor! Polícia! Chefe! Bombeiro! Uau! O que você quer ser? Eu serei o melhor do que eu quiser ser Crianças, me contem o que vocês querem ser E se inscrevam no canal Quente o Elefante Tchau! Oi! Você quer comer um ovo? Um ovo bem gostoso Sim, sim! Eu quero comer um ovo com pão e queijo Pimenta, manteiga e uma pitada de sal Você quer um pedaço de pizza? Deliciosa pizza Sim, sim! Eu amo comer pizza com azeitonas e queijo Orégano, manjericão Eu quero uma por favor Você quer um pedaço de bolo? Um bolo bem gostoso? Sim, sim! Vamos assar um bolo gostoso Com cobertura E creme Chocolate Bate, cerejas É como um sonho Tchau! Tchau! Tarefa do dia O que será que é pra fazer? Limpar o quarto? Tá um pouco bagunçado Tive uma ideia! Vou trazer o cesto de lixo pra cá E vou começar a recolher o lixo do quarto Agora vou guardar os brinquedos na caixa Essa bola fica aqui O livro! Vou guardá-lo com os outros Bem aqui Isso! As canetas coloridas O lugar delas é na gaveta É isso aí! Terminei a limpeza! Ah! Quem será? Oi! Ei! Devagar! Ah! Eu tinha acabado de arrumar tudinho Ah! 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 Dois! Vamos fazer um bolo Três! Quatro! Adicione no prato Cinco! Seis! Misture, misture, misture Sete! Oito! Temos de esperar Nove! Dez! Vamos comer de novo! De novo! De novo! Dois! Vamos fazer um bolo Três! Quatro! Adicione no prato Cinco! Seis! Misture, misture, misture Sete! Oito! Temos de esperar Nove! Dez! Vamos comer de novo! fought! Yay! Yay! Nuiiii! Ih! Um, dois, você vem conosco Três, quatro, faremos mais bolos Cinco, seis, misture, misture, misture Sete, oito, no meu prato Nove, dez, fizemos de novo